E aí família, hoje vamos fazer uma corrida de trator, pelo que fala ali no título pessoal, na verdade no título não fala nada, mas eu acho que vai ser de trator, porque eu achei duas versões desse criador aqui pessoal, e uma corrida era de trator, e a outra, eu acho que também vai ser, então pessoal, vamos nessa, já confirmei aqui, meu, eu acho que eu tinha que ter pego o carro não tunado, então vou selecionar aqui o Krigger não tunado mesmo, e vai ser o carro não tunado mesmo, Esse é uma corrida, um parkour de boost, a gente vai voar dentro de uns tubos aí de nitro, mano, vai ser muito top, então ó, deixa ele socando o like aí, se inscreva no canal também, porque todos os dias eu posto 3 vídeos novos, e vocês não podem perder nadinha, então, bora se inscrever no canal aí pra gente alcançar os 10 milhões, os 11 milhões, tá bom gente? Gente, vamos nessa e partiu, mano, ajude aí o canal a chegar nos 11 milhões, nosso especial vai ser insano, vai ser insano, vai ser algo assim sensacional, mano, que vocês jamais imaginam, mano, é realmente, é uma coisa que é tipo assim, é impossível alguém acertar o que é, é impossível, ô, anda ô jumento! Ah, mano, não é possível, velho, não é possível, velho, não é possível, mano, olha o que que aconteceu, sei lá o que que deu, acho que o cara tava lagado, ó, ele só pode tá lagado, lagadinho, lagadinho, Olha, eu tenho que vir aqui por cima mesmo, show, nossa, todo mundo teve que resetar, mano, ainda bem que eu tava em último, que eu consegui entender a lógica aqui rápida E agora eu já tô em segundão, hein? Foi só falar Boa, tem que empurrar o maluco sujo ali que me bateu Ok Manos, vai ser tipo uns boosts de, vai ser um parkour aí focado em boost Focado em nitro, pessoal Então a gente vai daqui a pouco voar Voar com esse super Dentro de um túnel De nitro Eu acho que vai ser isso aí que vai rolar Não me engano, ó, passei Opa, passei pra cá Tô na quarta, quarta colocação Tô com medo que essa corrida seja muito difícil Tá doido E família, me sigam no Instagram, tá bom? Esses dias eu postei até uma coisa louca no Instagram aí que agitou tanto a internet, mano Agitou tanto a internet Essa coisa que eu publiquei aí no Instagram Agitou Tanto, 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 tanto Que se eu fosse vocês aí Eu ia dar uma olhadinha, tá? Ok Opa Opa Ninguém viu, ninguém viu Quem viu mentiu Eu acho que não vai ser tão complicado assim essa corrida Mas o criador aí, ele é top, mano Eu tô indo muito rápido Eu tenho que dosar um pouquinho o pé no acelerador É isso Tenho que saber dosar o pé Do acelerador, mano Gente Depois de sei lá quanto tempo Olha a moto que a gente pegou A motinha de três rodas Mentira, velho Que rampa que é essa? Olha a velocidade que eu pego Mano, não tem noção Não tem base o negócio desse aqui, não Só com a roda da frente E olha a velocidade que eu peguei Muito diferenciado, gente Muito diferenciado mesmo esse serviço Espero que vocês gostem aí E eu nunca tinha Jogado Uma corrida tão Mano, tem muita coisa nova aqui Tem muita coisa nova Aquele obstáculo de moto ali que eu passei Eu nunca vi Rampas como essa daqui também Eu já vi rampas listradas assim, mas Nesse formato como tá Aqui nessa corrida Eu não tinha visto não Isso aqui é novidade Mano, o nome dessa moto aqui se chama Rampante Rocket Pensa na moto Difícil de controlar Olha a velocidade Olha a velocidade Bem que eu poderia fazer mais corridas com a rampante Rocket Né pessoal Bem que poderia ter mais corridas aí Rampante Rocket Vamos voar Uh, peguei o checkpoint Deixa eu ver se eu peguei Beleza Peguei o checkpoint Tem que voar aqui ó Certinho Voei Maravilha Maravilha pessoal Voei Yes Nossa Nossa Vai ser curtinho mesmo Inclusive Eu já tô vendo até a linha de chegada Gelado aqui com a limousine Pô, que pena que a corrida é curta né gente Porque teve muito obstáculo Insano Pena que é curta mesmo Porque velho Olha o tanto de obstáculo insano que tá tendo Ó, calma lá hein Berzinho Calma lá meu rei Nossa, vai ser um eslo Vai ser Mano Olha isso daqui ó Escorregador de limousine Só que de lado Isso daqui tá É muito louco Nossa galera Um escorregador de limousine Que coisa louca Lipão segundão Ó Deixa o joinha aí Mano Que top Que top Que top Que top Que top Que top Teve gente que passou tipo em 5 minutos mano Os ninjas Os ninjas Então pessoal Vou lançar aqui um repeteco pra vocês Fiquem ligados que eu já volto Em 3 2 1 Partiu Tô de volta Gente Era pra eu ter pego o Krieger O mesmo carro que eu peguei antes Só que infelizmente começou tão rápido Esse repeteco Que eu não consegui escolher Não consegui escolher outro super Então já tava setado aqui o Zentorno E vamos de Zentorninho Pessoal Vai ser uma corrida difícil Eu acho É Eu nem mudei lá o O modo Da corrida Deixei modo fantasma mesmo Porque era o modo que Que já tava Meu Vai ser Vai ser complicado hein O criador deixou um aviso Que é só pra jogador profissional jogar É tipo um instante Corrida de alta velocidade Eu geralmente Não me saio muito mal Em corridas como essa Mas vamos ver hein Essa lata full também 15 players E olha isso Mano Vixe Maria Vai ser difícil vai O checkpoint tá bem longe O checkpoint tá muito longe Meu amigo do céu Nossa Tem que lançar Nossa E tá tipo Pelos ferros também Tá pelo guindaste mano Aqui ó Guindaste não Pelas pontes Amém Ô véi Eu acho que o problema Tá sendo esses entornos Velho O pai é muito online mano Tá maluco Que sequência monstra pessoal Meu Deus Que sequência monstra 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 Gente Cê é louco Mitei demais Mitei demais É muita concentração gente Vocês viram ali que O meu O meu carro Tava toda hora querendo sair Cair Cair Né Sair da plataforma Mas eu consegui controlar De 15 players Aí já Já emplaquei mano E vamos lá Porque tem mais uma volta hein A gente tem que mostrar Que a gente é bom mesmo Fazendo agora mais uma voltinha Nossa muita concentração gente Tá maluco Essa daí foi boa hein gente Fala Fala comigo Fala pra mim Essa daí foi muito boa Ok E cheguei de novo ó Dei uma volta no pessoal Vou mostrar que é bom mesmo O olhando parece mó fácil né Merda Eu ia passar em uma tentativa Velho Eu sou muito online mano Passei Passei ó Teve gente que conseguiu Passar também hein Mas da volta 1 Hoje tá na volta 2 Nossa muito top pessoal Essa sequência Eu gosto de De Sequências como essa Tinha que ser Modo fantasma mesmo Porque vocês viram que a gente Fica se chocando muito Com o pessoal Ó teve mais um player Que conseguiu passar Mas da volta 1 né Eu acabei abrindo Muita vantagem aí Muita 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 vantagem Nossa o Kelvin tá em último E é isso família Mais um episódio de GTA ó Profissa E Cheguei na primeira posição Mano Tão junto gente Qual das duas corridas Vocês acharam mais top Essa aqui foi bem tensa Esse repeteco Mas antes teve obstáculos Mais impressionantes Também né Gostei demais Então família Deixa o joinha aí Se inscrevam no canal também Pra ninguém perder nadinha Uma abração do Lipão Até a próxima e foi Tchau tchau